Que beleza, vamos que vamos, com licença meu querido Agora vamos pra L Que diz 6x menos 4 Sobre 2x mais 2 É igual a 4 terços Pode falar que eu faço Vai 2x 2 diferente de 0 Que bonito 2x diferente de 0 É verdade, quem já colocou menos 1 ali Já tá grandinho, já pode sim Às vezes pular essa parte, né Daqui o cara já pode escrever isso aqui Já tá numa idade que isso é admissível Sem problema nenhum, então que vamos Podia simplificar por 2 Parabéns, daria pra botar o 2 em evidência, né E simplificar por 2 Ou pro cara que já tá mais fortinho Divide por 2 mentalmente mesmo, ficaria 3x menos 2 Isso, ou 1x mais 1, né Tanto faz Bonita observação Vamos que vamos 4x Que multiplica x mais 1 3x mais 2 Beleza, galera 4x mais 1 4x mais 1 6 Tá muito bom 4x mais 1 4x mais 1 E olha, não é 1 ou 2, não São dezenas de pessoas conscientes Que bonito Menos 1 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 Menos 2 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 Yeah x igual a 2 Tá dentro da resposta admissível? Sim Respeitou? Então beleza x igual a 2 Que beleza Que beleza Ah, sim, sim É porque assim, ó Como esse 3 não pode deixar de ser 3 A gente não precisa se preocupar com ele Quem poderia dar 0 é esse, né? A gente só faz aquele estudo E quem tem x Quem tem letrinha Muito boa observação, Mariana Show de bola Vamos que vamos Pra próxima Acabou? Ah, meu Deus Que beleza Fala pra cima Pode, cara Obrigada